E aí pessoal, beleza? Vou fazer um vídeo ali, hoje eu acho que esse caminhão não vai subir ali não, o carreto ali naquele topzinho ali, fazendo curva ali. E o Jair tá aqui, eu já fiz um vídeo dele, subindo ali, agora eu quero ver se ele vai subir ali numa olhada ali. Olha ele aí, já falei pra ele botar a primeira loló dele, a primeira crau, se virar e suba. Acelerar só o que dá. Vou voltar pra puxar verdura de novo. Chegou que hora aí, Cairinho? Que que é o arinha? Esse buraco aqui é uma caixa, que ele chama caixa, né? Areia fina isso aqui, ó. Isso aqui é areia fina deles, ó. Estoque de areia deles aí. Só que essa areia aqui não é muito boa, não? Eu vou carregar areia fina. Jair vai carregar areia fina. Olha aí, pessoal, essa paisagem aí. O problema dessa areia é só isso. Se ela fosse mais anuladinha, não tinha areia aqui mais não. Eu não sei não. Mas vai levar tudo agora, né, Cairinho? Vai levar tudo. Vai pegar na vó que ele tá, ó. E é bom, mano, ó. É bom. É bom e tem um porém, dá serviço. Ó. Só que essas comissões a moto não presta. Oxi. O areia aqui vem graúda mesmo. Pois é. Olha lá, pessoal, a subidinha aí, ó. Essa subidinha aí que eu quero ver o Jair subir, ó. Ele já tá apontado ali. Pode deixar que a gente vai fazer o vídeo. É um truque ali. Lagazinho. É, tá bom. Se inscreva no canal. 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 Mas eu não vou arrastar o tofo não, porque eu não sei. Como é que vai ser aqui? Boa lá, carreirinha. Manda aí, manda. Aí, o Jair. Ganhei a carreirinha. Vai subir, né? O que eu acho que ele subiu, ó. E aí, olha o Kroos aí, galera. E aí, olha o Kroos aí, galera. A molinha subiu, rapaz A molinha subiu